Lindo, leve, solto As outras vezes, sente, solto Seguindo, solto Na nossa festa, caro Pode ser alguém como eu, como você Lava suas traças, solte suas pernas Tocaia, pera, tocaia Entre nessa festa Me leve com você O seu sonho mais longo Quero seu corpo Lindo, leve, solto As outras vezes, sente, solto Seguindo, solto Seguindo, solto Na nossa festa, caro Com mim Pode ser alguém como eu, como você Vai! Dança bem, todos mal, todos sem parar Me dança bem, me dança bem Sem saber dançar É difícil Dança bem, todos mal, todos sem parar Dança bem, todos sem pé Sem saber dançar Vai! Cicciio! 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 Só você! Abra suas asas Entra nessa peça, me leva, me leva com você Não sou um sonho, não sou um sonho É nesse corpo lindo, e não é de sonho A gente é sete, sete, só que dança, me lembra, não é de sonho A nossa festa, para que o mundo, pode ser um tempo como eu, como você Não sou um sonho, não é de sonho Não sou um sonho, não é de sonho É nesse corpo lindo, e não é de sonho É nesse corpo lindo, e não é de sonho Não sou um sonho, não é de sonho É nesse corpo lindo, e não é de sonho